Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra estar fazendo com vocês uma preparação de pele para o dia uma maquiagem mais natural só que eu acho que mesmo sendo de dia não tem necessidade daquela restrição pra estar usando o batom escuro eu acho que fica super lindo usar tanto de dia quanto de noite então vai da personalidade de vocês então se você quer aprender como que faz essa maquiagem, vem comigo então eu vou começar a pele usando um BB um BB Queen é um 10 e 1, fator de proteção 15 é da Avon eu acho que a cor dele é 2 amêndoas aí eu vou aplicar ele com uma esponjinha assim e eu deposito a cabine e eu deposito ela aqui em cima aí eu dou palpadinhas assim, normal e vou espalhando pela pele como a gente quer uma maquiagem paradinha a gente não quer uma coisa muito carregada então na minha opinião do BB Queen é a melhor opção vai espalhando 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 passa nos olhos também já antes disso eu já passei protetor solar e já limpei meu rosto então é sempre importante você também tá passando um protetor aí pra tá se cuidando evitando de tá pegando manchinhas na sua pele passo um pouquinho no pescoço também daí eu vou aplicar um corretivo da Bamblinho coverstick cor 03 que mesmo dizia corretivo é indispensável aí eu passo um triângulo do Bamblinho ele não é um tom mais claro do que eu porque eu não quero corrigir assim eu só quero dar uma amenizada na minha olheira aí com um pincelzinho língua de gato eu vou e espalho esse corretivo em todo o meu olho e nas minhas olheiras certo meninas corretivo espalhado vou usar um pó da Dylos o de sempre né com um pincelzinho fofo porque eu quero uma coisa mais natural então eu aplico ele no meu rosto inteiro e evitando de fazer tipo assim sabe porque senão você tira o produto do lugar então vai sempre dando feita a pele eu vou pegar um pincel mais gordinho assim e eu não vou passar primer porque eu não quero que fique nada muito assim sabe porque é uma coisa de leve mesmo então eu vou pegar aquela paletinha de várias cores tá pegando ela? tá várias cores passar essa daqui no meu côncavo não passar essa daqui no meu côncavo e na pálpebra móvel eu vou passar uma cor assim mais rosezinha tá bom? então vamos lá pegar o marronzinho vou tirar um pouco do excesso e de olhos abertos eu já vou marcar o meu côncavo vou tirar um pouco mais do excesso no meu bolinho e vou esfumar faz a mesma coisa do outro lado de dia eu não gosto muito de usar cintilante sabe? porque a gente diria que é uma coisa mais natural mesmo então eu não vejo muita necessidade assim de tá sobrecarregando tanto o olho quanto a pele a única coisa que eu acho que você tem que mesmo abusar é da máscara de cílios mas com certeza máscara de cílios é essência feito isso eu vou pegar um pincelzinho assim é daqueles que vem em estojo mesmo e eu vou pegar aquela corzinha que eu tinha mostrado pra vocês que é meio rosê e eu vou pegar uma corzinha e eu vou passar na minha pálpebra móvel indo em direção ao meu côncavo é só ver o que dá uma corzinha não precisa ser nada, nada muito exagerado e a mesma coisa do outro eu vou pegar uma corzinha meio... como que se fala? meio creme eu vou passar aqui no cantinho e vou subir um pouquinho aqui assim só pra dar uma luz nesse olho neutro daí vamos para o delineador vou usar aquele em canetinha um pouco você quer que ela baixe a máquina? não eu vou fazer um delineado mais fininho porque a gente não quer uma coisa muito drag também e com um pincelzinho assim chão furadinho bem fininho eu vou pegar uma corzinha um pouquinho mais clara daquele marrom que a gente usou e eu vou abaixar um pouquinho o seu esfumar a minha o meu cílios da bordagem inferiores bom, achei que ficou bem clarinho eu vou pegar um tomzinho mais escuro um café cor tipo café eu vou ver eu vou esfumar mais aqui nossa, dá muito zoom no foco tá? eu vou passar a máscara na máscara vocês podem caprichar por porque a máscara nunca é demais e aí vem o cabelo brudando na cara pronto e por final pra acabar vai ser um batom líquido da Dylos a cor dele é um balete eu já fiz eu já fiz uma resenha dele eu vou deixar linkado aqui no bloco de informações pra vocês também ele é bem mate e dura o dia inteiro como a gente quer alguma coisa que dure essa com certeza é uma ótima opção tem de várias cores ele tem roxo rosinha, laranja então tem bastante variedade tem que ter todo tipo de gosto também e nessa partezinha que ficou bococadinha a gente pega um pouquinho de base ou de corretivo então o que faz com um cotonetinho eu pego um pouquinho da base se ela sair vai sair vai ter demais agora eu pego um pouquinho dessa base e passo em cima de onde está bocado e aí ela faz um desenho perfeito dos seus lápis vira nem não deu nem um negócio aí já secou por isso que eu falo que ela é muito muito boa ela não nesse batom e por último que eu estava esquecendo é de usar blush mesmo sendo de dia não se esqueçam de usar blush e se vocês tiverem vontade de usar contorno pode usar que não tem o que? pode usar que não tem problema eu vou usar o Pierre Pordon número 4 ele é uma corzinha bem terra assim ó focou? uhum e eu vou usar um pouquinho na testa um pouquinho na testa com esse blush vocês podem usar a cor que vocês quiserem também né precisa ser especificamente uma cor terra então é isso meninas espero muito que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei pra mim se inscreva aqui no canal pra estar acompanhando em primeira mão os meus vídeos me siga nas redes sociais instagram é joicetomita com dois a facebook é joicetomita vou deixar tudo aqui no bloco de informações e veja certinho lá também no blog que vai estar tudo lá pra vocês tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo tchau e... o que eu ia falar branco? vou lá saber clica no gostei o que? o que? o que? o que? Obrigado.